Fala galera, mais uma vez aqui um programa do Zenit TV e também da Rádio Z. Tá, o nosso programa hoje tem várias coisas para ser comentada, tem um aqui por exemplo, a galera mandou aí uma pergunta no aplicativo do Zenit, eu vou aqui usar uma lupa que eu não estou enxergando muito bem não viu, e aí a galera lá no app pediu para que a gente fizesse aí uma revisão sobre platelmitos, os nematóides e os molúsculos, e aí o professor Jerônimo vai soltar o verbo. Também a gente vai ter aí a participação dela né, de Gigi, e gente é claro que não pode faltar essa revisão né, essa foca na revisão, então vai ter foca na revisão e vai ter Gigi, valeu? Toca aí a vinheta brother! Sim galera, vamos lá começar o programa, vamos começar o programa com ó, ó, foca! Foca na revisão, vamos falar aí de platelmito, vamos falar de molúsculos, vamos falar de nematóide, Jerônimo? Solta o verbo aí irmão! E aí galera, beleza? Bom gente, estou aqui para vocês brevemente sobre três filos, todos três são cobrados em provas vestibulares, em especial na Consultec, e existem duas maneiras sobre as quais esses filos, eles podem ser cobrados. Um é sobre o aspecto das novidades evolutivas que eles vão apresentar, e essas novidades evolutivas, elas estão associadas à quantidade de folhetos embrionários que esses animais podem ter, a origem de cavidades, dentre elas a cavidade celômica, e também com relação ao processo de cefalização. Então, com relação ao primeiro, então o primeiro filo que a gente começa a apresentar é o dos platelmitos, que já são animais que tem tecidos verdadeiros, porém não tem cavidade celômica, esses animais eles têm um corpo maciço, ok? A principal novidade evolutiva apresentada por esses animais, além do fato de eles terem três folhetos embrionários, então eles são triblásticos, é o processo de cefalização. O processo de cefalização, ele é uma aglomeração de células nervosas e sensoriais em uma extremidade do corpo, enquanto a outra, não é que ela fica sem células, mas ela fica com a quantidade menor, tá? Esse processo de cefalização, na verdade, ele é uma consequência de um outro processo que existe entre os animais, entre os filos dos animais. Esse processo é chamado de simetria bilateral. Então, a cefalização, ela está condicionada ao aparecimento da simetria bilateral. Então, todos os animais que têm simetria bilateral, eles vão ter, fatalmente, um processo de cefalização. Lógico, a depender do filo, você tem diferentes graus de cefalização. Com relação às planárias, eu tenho ainda uma novidade, que é a presença de ocelos, que são estruturas fotorreceptoras, cujo principal objetivo é perceber um ambiente claro e escuro. Essas estruturas fotorreceptoras, elas não têm capacidade ainda de gerar imagem. Elas apenas permitem ao animal saber a quantidade de energia luminosa que está presente no ambiente, a quantidade de luz que está presente no ambiente. Ok? Esses animais, eles vão apresentar reprodução sexuada e assexuada. Eu tenho animais de vida livre, que podem ser tanto marinhos, quanto dulcícolas ou ainda animais terrestres. Os representantes clássicos desse filo são as planárias. Outra característica do filo é que eles não vão ter sistema digestório completo. Então, eu tenho apenas boca, por onde essa boca é verte, suga os nutrientes do ambiente, ocorre o processo de digestão e, ao final do processo de digestão, os resíduos metabólicos, eles são eliminados ou pelos protonefrídeos, que estão espalhados pelo corpo do animal, ou então, através da própria boca. Então, só tem uma saída e uma entrada de alimento. Ok? Existem ainda outros animais que têm vida parasitária. O principal representante desses animais são as tênias. Ok? Então, nos seres humanos, que são os hospedeiros definitivos, a tênia, ela se reproduz por um processo de autofecundação, onde ela elimina as proglótides. Essas proglótides eclodem no meio e podem ser ingeridas por outros animais, outros mamíferos, no caso, pode ser o porco ou o boi. Dentro desses animais, ela completa uma parte do seu desenvolvimento, ela pode formar cisticercos. Esses cisticercos vão eclodir e formar pequenas larvas infestantes. São essas larvas infestantes que entram em contato com os seres humanos e podem infectá-los novamente. Aqui eu vou abrir um parêntese. Caso os seres humanos engulam esses ovos, ou por carne contaminada, ou porque têm contato com áreas onde não há saneamento básico, o que acontece é que esses cisticercos, eles podem dar origem nos seres humanos uma doença chamada de cisticercose, que é quando eu tenho ovos de tênia, que vão, os cisticercos, na verdade, que vão infestar tecidos musculares que podem migrar para o tecido nervoso e podem ocasionar lesões graves no cérebro, no sistema nervoso central. Então, esses cisticercos são engolidos, eles conseguem resistir ao ácido estomacal, entram na corrente sanguínea através do intestino e podem parar em várias partes do corpo, dentre elas o cérebro. Então, eu tenho consequências muito graves da cisticercose. Um outro filo é o dos nematodos. Os nematodos, o principal representante desse nematodos que a gente conhece, é um indivíduo de vida parasitária, que é a lombriga. Qual é a principal novidade evolutiva desses animais com relação aos plateamentos? A primeira novidade evolutiva desses animais vai ser a presença de um sistema digestório completo. Então, eu vou ter boca e ânus. É o primeiro filo de animal que apresenta esse tipo de característica. Ainda, eles vão ter uma cavidade interna no corpo e essa cavidade interna é preenchida por um líquido e esse líquido tem a função de atuar como difusor, tanto de nutrientes quanto de excretas provenientes do processo digestório desses animais. Esses animais podem apresentar reprodução tanto assexuada quanto assexuada. No caso das lombrigas, a reprodução é assexuada. Com relação ao enfoque relacionado às doenças causadas por esses animais, eu tenho a principal delas, que é a infestação por lombrigas. E essa infestação, ela resulta principalmente de um ciclo que é favorecido pela ausência de saneamento básico em várias regiões. Então, no Brasil ainda existem muitas dessas regiões e nesses locais, essas doenças causadas, essas parasitoses causadas por esses animais, elas são relativamente comuns, infelizmente. Com relação aos moluscos, eu tenho uma novidade evolutiva importantíssima, que é a presença de olhos que podem gerar imagem e mais ainda, apesar desses animais não conseguirem enxergar cores, eles conseguem enxergar um tipo diferente de luz, chamada de luz polarizada. Isso explica, por exemplo, porque mesmo não podendo enxergar cores, esses animais conseguem se camuflar perfeitamente no ambiente. Com relação à saúde humana ou à proliferação de doenças, esses animais, eles não vão causar doenças diretamente, mas eles podem ser importantes vetores, como é o caso do caramujo, do gênero bionfalária, que faz parte do ciclo do esquistossoma, esquistossoma mansoni, e ele vai abrigar as cercárias, que vão infestar o corpo desses animais, e esses animais vão liberar os miracídios. São os miracídios que vão infectar os seres humanos. Então, durante o ciclo do esquistossoma, a reprodução entre machos e fêmeas vai ocorrer dentro do sistema ou dentro de organismos humanos. O ser humano, ao defecar em lagoas ou em qualquer outro tipo de área, ele vai defecar os ovos desses animais, e esses ovos vão dar origem aos miracídios. Esses miracídios vão infectar os caramujos bionfalária, e esses bionfalária vão dar origem às larvas. São essas larvas que vão infectar seres humanos. O combate a esse tipo de doença, ele se dá também com saneamento básico. Pode ser feito o uso de substâncias moluscocidas. Então, nós tivemos casos na Bahia, em algumas localidades, onde algumas lagoas estavam infectadas pelo esquistossoma mansoni, e havia ali a presença do caramujo bionfalária. E aí o pessoal detectou onde havia esse problema, detectou essas lagoas, esses focos, e foi eliminar o hospedeiro intermediário. Então, o hospedeiro intermediário é aquele em que ocorre uma das formas de vida dos parasitas, mas que não ocorre a reprodução sexuada dentro deles. A reprodução sexuada é quando eu tenho a troca de gametas, e ela pode acontecer mesmo em um único indivíduo, que é o caso das tênias. Então, as tênias, embora se reproduzam por autofecundação, como há a troca de gametas, há a fecundação de óvulos por espermatozoide, eu digo que é uma reprodução sexuada, embora seja feita apenas por um único indivíduo. Beleza? Bom, galerinha, é só. Espero que vocês tenham aproveitado. Deixem suas dúvidas, ou sugestões, ou pedidos para as próximas aulas, e aí a gente vai trabalhando, tá? Boa prova, bons estudos. A gente se vê na próxima. Sim, galera, não pode deixar de falar, né? A gente não pode deixar de falar de... Dela, de Gigi, de Gigi Zen. Gigi, mandei o recado, diga pra galera aí, pra não ficar perdido por aí, que na Olívia Flores só tem Zenit. Fala aí, fala pra galera. No Zenit da civilização, habitam a sábia girafa, cujo conhecimento alcança o mais alto grau entre todos os mestres. Seu nome é Gigi, melhor dizendo, Mestre Gigi. Mestre, mestre, como surgem novas espécies? Os indivíduos de uma população variam naturalmente. O ambiente, através das pressões que exercem sobre eles, seleciona quais variedades são mais vantajosas. Mas procure da árvore, e ele te tira mais sobre seleção natural. E é isso, gente. O programa de hoje finaliza aqui. Eu quero sempre lembrar que você vai se inscrever no canal do Zenit, Zenit TV. Você vai também acionar aí as notificações, vai dar o seu joinha, sininho, porque sempre que tiver alguma coisa nova no nosso programa de terça e quinta, você vai estar ligado. Eu quero também falar sobre o concurso de bolsas. Fizemos aí no dia 11 o concurso de bolsas do Zenit, em 26 cidades. Vocês vão receber um e-mail, e nesse e-mail vai ter o login e a senha para vocês entrarem na plataforma do Zenit. Lá nessa plataforma, você vai ter acesso ao gabarito da prova que você levou para casa, né, do concurso. Eu vou até pegar uma prova, peraí. Alguém joga uma prova para mim aí, bicho? Joga aí, joga essa prova aí, que eu vou mostrar. A prova está linda, a prova está linda. Joga a prova. Está aí, galera, ó. Essa aqui foi a prova do concurso de bolsas do Zenit. Lembrando, né, que o Zenit fala sério. Qualidade é isso aqui, viu? Quando você olha essa prova, você fala, realmente, é aqui mesmo que eu preciso estudar, porque não é aquela coisa toda manchada, não, viu? Parecendo que está fazendo ainda na época do memeógrafo. Aqui não. Aqui é concurso de bolsas Zenit. Beleza? Gente, então, vocês vão receber aí no e-mail, esse login, essa senha. Com o login e a senha, você vai ter acesso ao gabarito. E uma novidade, você vai poder também ter acesso à comparação da sua nota com outros estudantes que realizaram também a prova. Fique tranquilo, seu nome não vai aparecer para mais ninguém. É apenas alguns gráficos que você vai poder comparar essa sua nota, até mesmo para saber se você foi bem na prova, se você conseguir um determinado desconto bom. E segunda-feira, a gente vai lançar nas plataformas do Zenit, no Instagram, no Face, qual vai ser os ganhadores, né, a lista dos ganhadores, tá bom? Fiquem ligados aí. Não esqueçam de se inscrever aqui no Zenit TV. Jerônimo jogou duro. Acho que você que fez a pergunta aí no app deve ter. Eu vou ver. Espera aí. Aguenta só mais um pouquinho que eu vou ver aqui quem foi mesmo que chegou lá no app e pediu um professor de biologia para poder estar aqui acessando aqui o app. Vamos lá em dúvidas. Duas horas depois. Vamos lá em dúvidas. E tem uma dúvida que foi quem fez essa pergunta, Camille Gomes. Camille fez essa pergunta que é o seguinte. Pergunta, o título é videoaula sobre o assunto. Camille tá aí. Tomara que você tenha gostado aí do video sobre o assunto. Platelmitos, nematóides e molusculos. Camille pediu para fazer esse vídeo. A gente fez. Valeu. Grande abraço para todos vocês. E ó, não deixem de acessar não, galera. Acessem o aplicativo do Zenit, que a partir de domingo já está na loja da Apple e também do Google. Ó, Android. Tá aí, ó. Aplicativo é esse aqui, ó. O primeiro. O primeiro da Bahia. Valeu, galera. Grande abraço. Até o próximo programa. O ponto mais alto é aqui. Você confia e a gente aprova. O ponto mais alto é aqui. Intinerante tem o paranoia. O ponto mais alto é aqui. Você que cruva e a gente comemora. Agora que é. Eu que lhe pergunto. Estudei.